Olá, amiguinha, amiguinha da internet. Tudo bem com você? Hoje a gente vai resolver uma questão de um cilindro inscrito em um cubo. É essa que está apresentando para você, que fala que um cilindro está inscrito em um cubo de aresta a 4 centímetros. Ele pede para você calcular no item a área total desse cubo e entender o volume do cilindro. Então eu coloquei aqui, o cilindro está por dentro, ele está inscrito. O cubo está por fora, o cubo está circunscrito. A única informação numérica desse exercício é que o lado, a aresta do cubo é 4. 4 centímetros. Repara que quando você fala que a aresta do cubo é 4, a altura do cilindro também é igual a 4. A aresta do cubo é igual a aresta, perdão, a aresta do cubo é igual a altura do cilindro. E o raio da base dos cilindros, a base de um cilindro, é um círculo. O raio dessa base vai ser 2. Por que vai ser 2? Porque vai ser metade de 4. O 4 vai ser o diâmetro, 4 é o diâmetro aqui da base desse cilindro, a base que é um círculo. E o raio vai ser metade do diâmetro, esse raio aqui, vai ser 2, 2 centímetros. Aí no item a, ele pergunta qual que é a área total deste cubo, não do cilindro, a área total do cubo. Você quer pintar as paredes, as faces do cubo? Ele tem 6 faces, esquerda, direita, cima, baixo, frente e trás. E cada uma das faces é um quadrado de lado 4. Como é que a gente faz a área de um quadrado? A gente faz o lado desse quadrado ao quadrado, o lado desse quadrado, vezes ele próprio. Então a área, vamos colocar aqui, ele quer a área, vou pegar em laranja também, eu desenhei o cubo em laranja, então vou pegar aqui a área do cubo, tá pedindo a área total desse cubo, vou colocar aqui esse S de área, superfície, área superficial, também em laranja porque a gente tá fazendo a área do cubo. Então vou colocar aqui um 6, porque um cubo tem 6 faces, esquerda, direita, cima, baixo, frente e trás. Cada uma delas é um quadrado de lado 4. A área de um quadrado de lado 4 é 4 ao quadrado. Vou colocar aqui, ó, 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, 16 vezes 6 é 96, então 96. Ele falou que os bagulhetes ali, os 4 ali, tem centímetros, então essa área vai sair em centímetros quadrados, centímetros quadrados, que a gente tá falando de uma unidade de área. Aí no item B, ele quer o volume do cilindro. A gente sabe que a fórmula do volume do cilindro é área da base vezes a altura. Sendo que a base do cilindro é um círculo. E a fórmula da área do círculo é 2πr, não, né? 2πr é o catubrida da pizza. A área da base vai ser πr quadrado. O πr quadrado vai ser a área desse círculo, que é a base aí desse cilindro. E aí o volume desse cilindro vai ser a área da base, que é o πr quadrado, o πr não falou o quanto que é. O raio a gente sabe que é 2, porque metade ali é de 4, metade do diâmetro que é 4, vai ser que é o 2 ao quadrado. E a altura do cilindro é 4, que é o mesmo lado, a mesma aresta do cubo. Vai ser que é o 4, 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 4 é 16, 16π. Ele não falou quanto que é π, se é 3, 3.1, 3.14, então eu vou deixar π mesmo. E como é um volume, se os bagulhos são em centímetros, esse volume vai ser em centímetros cúbicos. Unidade de volume, centímetros cúbicos. Ele poderia também perguntar qual que é, por exemplo, o volume não do cilindro, que a gente fez no item B, mas o volume do cubo. Aí a gente faria o lado do cubo, que é 4 ao cubo, 4 vezes 4 vezes 4, daria 64 centímetros cúbicos. E a gente também poderia fazer, não a área no item A superficial do cubo, esquerda, direita, cima, baixo, frente, trás, são 6 quadrados, mas do cilindro. Aí a gente precisaria lembrar que o cilindro tem duas bases, cada uma é um círculo de área πr quadrado, e que a superfície lateral desse cilindro, por ser um cilindro de pé, um cilindro reto, vai ser, você pega o cilindro, você abre ele, você vê um retângulo. E aí a área superficial, a área da superfície lateral do cilindro, é a área desse retângulo base vezes altura. A altura seria 4, que é a altura do cilindro, e a base seria um catupele de pizza 2πr, onde o raio aqui da base do cilindro desse círculo é 2 metade de 4, que é o diâmetro, blá blá blá. E aí você poderia também calcular, depois que você calcular o volume do cubo e o volume do cilindro, fazer o volume do cubo grande por fora menos o volume do cilindro pequeno por dentro. Volumão menos voluminho, volume do cara grande por fora menos volume do cara pequeno por dentro, você calcularia aqui o recheio, e se você dividir esse recheio por 4, então 1, 2, 3, 4, tem 4 cantos aí, 4 cantos dentro do cubo, fora do cilindro, esse, 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 dividir por 4, você calculava o volume de cada um desses cantos, mas não estamos perguntando isso, mas tem algumas brincadeiras que darei pra você fazer, eu espero que você tenha gostado, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau, até mais. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri